Deu certo! Que massa, uma boa no futuro! E aí pessoal, tudo bem? A Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Mais um episódio aqui da nossa série de The Sims 3 no futuro! E então galera, estamos aqui com o nosso Alberto Navarro Que eu mandei ele vir aqui pra fora Bora aqui pra fora E eu quero chamar essa pessoa aqui Pera aí, deixa eu pausar aqui pra poder clicar nela Tá difícil Aqui, vamos chamar Deixa eu ver Não Amigável Ai que saco, eu quero chamar ela pra cá Não tem como Mas enfim, vamos lá Ele... O Alberto se envolveu aqui com essa moça Ela deve tá indo Ela deve tá indo Ele no episódio passado, ele tava meio que mal Não tava conseguindo namorar ninguém, né? Ela tá indo Onde ele tá indo? Fazer um prato? Não, cara Vem aqui, ó Ó Abriu todas as opções aqui de romântico Dá um beijão nela Vamos dar um beijão Dá um beijão Dá um beijão Vai Aê Então agora finalmente nosso amigo tem uma namoradinha aqui Mas o problema é que essa moça, ela acha que ela é casada Foguete propulsor Eu quero mostrar as habilidades Tá difícil Não tem espaço aberto bastante para voar aqui Como não? Ele tá no lado de fora Como não? Vira aqui Gente, como é difícil esse esquema do foguete propulsor Aí, ele tá do lado de fora E não tem como ele voar Não entendo isso Meu, ele tá envolvido com ela Eu acho que Eu não sei por que que foguete propulsor não dá E ainda falta Deixa eu ver Falta duas vezes, se eu não me engano Vem cá, meu Onde você vai? Ele foi comer Ele tá com fome Deixa ele comer Vamos acompanhá-lo Meu O The Sims 3 Ele laga demais No meu computador Eu não sei se é por causa desse mundo aqui Como é mundo aberto É muita coisa para renderizar Então, aí acaba lagando mesmo Se o computador não tiver um bom processador E tá complicado demais Continuar com a série, galera Tá meio complicado Olha que delícia O que que seria isso, hein? Tá bom? Tá ótimo Não Ele não quer Parece ser um pudim, hein? Ele quer dormir Mano, eu precisava fazer esse objetivo aqui Usar o foguete propulsor para exibir habilidade de voo Caracas Ele só fez uma vez Que droga, meu Que droga E ele tá sem energia Da outra vez Ele fez Ele exibiu Deixa eu ver aonde foi Foi do lado de fora também, né? Não me lembro se foi aqui Então, deixa eu ver se eu consigo chamar Alguém aqui Quem é? Chamar Vamos chamar Vamos chamar todo mundo aqui E se a gente consegue Chamar Chamar Opa, assisti, não Não tem Viajante do tempo Não É, não dá Chama, cara Ele quer ir dormir, olha lá Dormir até descansar Putz, grila Ok, então Vai dormir Opa, ela foi fazer o que lá no quarto dele, hein? Eita, meleca Oba, rouba Será que rola? Acho que não, hein? Vem cá, vem cá, vem cá Volta aqui Ah, não rola Ah, que pena Ela foi dormir, gente Será que Que pena Ele ia ter o primeiro Oba dele no futuro Será que ele consegue dormir com ela? Quem tá aqui? É o Jordan Ela é casada com esse Jordan Aqui Residente do futuro E ela tá tendo um esquema aqui com ele Tá tenso a coisa Mas Ela é a única, sim Que se mostrou mais amistosa, né? Porque aquela outra menina É um terror Tanto é que ele tá brigado com ela É a Amelia Stone, né? Deixa eu ver Olha, ele consegue Deixa eu virar Olha, ele consegue dormir com ela Ok, né? Olha, se o Jordan ver um negócio desse Não vai ser muito legal, não, hein? Que loucura Oba, oba Tentar ter bebê A minha na cama Só falta o Jordan chegar O cara acordou, gente E agora? Será que vai rolar? Sei não, hein? Tô com medo, hein? Acorda, mulher Acorda, mulher Que dureza, hein? Acordou Ela acordou, hein? Ah, deu ruim Deu ruim Ah, que pena Dá flores pra ela Engraçado, né? Elas Aceitou o beijinho e tal Flertar E tal Mas não quer saber de mais nada Com ele, tadinho Eu tô dizendo que ele não tem sorte Quer ver? Ela vai recusar as flores Só falta Ah, bom Tá Vamos ver se ainda tá esquemando aqui Deixa eu ver Especial Audacioso Não, não Isso não É muito ruim Romântico Beijar Olha lá O cara Vai dar briga agora Se ferrou Agora você se ferrou, cara Ele vai te bater, hein? Ou não E aí, mano? Beleza? Ele tá dando risada, cara Ele tá nem aí Esse pessoal do futuro Ih, agora deu briga Beija ela Vai, deixa esse cara Falar sozinho Ok, deixa eu ver o que que temos mais É, o foguete propulsor Realmente Confessar Deixa eu ver se vai dar merda isso aqui Enquanto você dormir Eu acho que ela não curtiu Ou curtiu Ai meu Deus Confessando Elogiar a aparência Beijo tímido Um abraço amoroso Bom, agora que ela já brigou com o marido De repente rola, né? Não, não rola mais Por enquanto ainda não abriu aqui, não Elogiar a aparência Não, não rola mais Dar beijo no foguete propulsor Que loucura Dar amasso Oba, oba Deixa eu ver se ela vem Biduka Vem cá Será que ela vem? Será que ela vem? Será que ela vai dar? Deixa eu ver Deu certo? Deu certo? Deu certo Que massa Uma boa no futuro Que loucura Que loucura, maninhos Vamos lá, de novo Alberto Navarro Teve seu primeiro oba-oba Contina talismã O embaraço Desse primeiro evento romântico Não vai ser esquecido tão cedo E nem a excitação da novidade Olha ela Ela tá doida Ela tá feliz Ela tá feliz Ok Deixa ele lá comer Depois eu vou voltar aqui pra fora de novo Vou tentar chamar a Tina Pra ver se eu consigo Finalmente mostrar Que é minhas habilidades Voadorísticas Esse Desse no futuro Pra mim ainda é muito confuso Galera Muito confuso mesmo E sei lá Não tô curtindo muito não Eu tô com vontade de voltar com ele Pro presente Fazer umas viagens e tal Sei lá Vou visitar o Egito Mas o problema é que a série é no futuro E eu tenho que fazer coisas aqui no futuro Mas Deixamos a Celeste lá no presente É triste Deixar a cachorrinha lá Se desce pra trazer ela pra cá Ia ficar muito mesmo Muito feliz Mas Infelizmente Eu acho que não dá E também precisamos conseguir dinheiro Pra comprar uma casinha aqui Eu tô de saco cheio de morar nesse lugar Nessa comunidade Peri uma casinha Onde eu pudesse Customizar do meu jeitinho E tal Né Cadê a moça O cara não chega Mano Deixa eu vir até aqui Vira aqui Olha como larga É muito ruim Isso Muito ruim Quando a gente coloca Na velocidade ultra rápida Piorou Cadê a moça Bem que ela podia vir aqui Né Puxa vida Ela tá aqui Bem que podia ter Exibir a habilidade de voo Finalmente Finalmente Vamos ver se vai dar certo agora Minha Zorba Coitado Coitado Ele e se vindo E ela foi embora É triste isso Os caras não tem muita sorte Ok Já marcou Chega Vamos se apresentar Vamos se apresentar Para esse robô Aqui Como é o nome? Torque Exibir a habilidade de voo Exibir a habilidade de voo Oba O cara tá escaneando ele Finalmente 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 Conseguimos terminar aqui Aquele objetivo De exibir a habilidade de voo Para três pessoas E o nosso amigo Alberto Navarro Fez oba oba no futuro Pela primeira vez E agora sim As coisas Podem ser Que vão melhorar Para ele Eu ainda não vou Para o presente Nesse episódio Porque O episódio Fica por aqui No próximo episódio Talvez a gente vá Até o presente E visitar A cachorrinha E ver como é que estão As coisas por lá Ok? Se você curtiu Esse episódio Não se esqueça De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais Ok? Um super beijo Para vocês E até o próximo Vídeo Tchau, tchau galera